É o sinal da Santa Cruz, livre de Deus do Nosso Senhor e dos nossos inimigos. Em nome do Pai, Filho e do Espírito Santo. Amém. Vim, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei-lhes o fogo de vosso amor. Enviai-lhe o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Desde que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos diretamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Hoje estamos, por surpresa, escola de música dos filhos da terra, que é que vão animar os cânticos. Por isso demoramos mais um bocadinho. Filhos da terra, faz favor. Vamos, Senhor. Jesus Cristo Jesus Cristo Jesus Cristo Eu estou aqui Jesus Cristo Jesus Cristo Jesus Cristo Jesus Cristo Eu estou aqui Jesus Cristo Jesus Cristo Jesus Cristo Jesus Cristo Jesus Cristo Eu estou aqui Divino Jesus Nós vos oferecemos este rosário que vamos rezar, meditando-nos os mistérios da nossa redenção, concedentes por intercessão da Virgem Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, As virtudes que nos são necessárias para bem rezá-lo e a graça de ganharmos as indulgências desta santa devoção. Oferecemos particularmente ao desagravo dos pecados cometidos contra o Santíssimo Coração de Jesus e imaculado da Coração de Maria, Pela paz do mundo, pela santa igreja, pela santificação das nossas famílias e por toda a comunidade da Ribeira Chão. Oferecemos em especial ao povo da cidade brasileira de Bom Jesus de Tapapuana, Eu penso que disse bem, Que comora hoje os 154 anos do nascimento do Padre António Francisco de Melo, natural de São Miguel, Que estimulou o curto do Divino Espírito Santo, E introduzindo entusiasticamente os elementos assurianos, Como o hino do Divino Espírito Santo, As entronizações das coroas nas casas e as coroações nesta cidade do Brasil. Segundo o historiador António Soares Bós, Sem dúvida alguma, o Padre Melo é uma luz de figura da história de Bom Jesus de Tapapuana, Todos sabemos a sua importância nos contextos religioso, cultural e político da nossa cidade. Ele contribui de maneira decisiva e inesquecível para o desenvolvimento desta terra, Sobretudo para a nossa festa maior, a festa de Agosto, A qual devotava grande amor e a qual entregou a sua vida, Sob as bênçãos do Divino Espírito Santo, A antiga devoção de sua terra de origem, os Açores, E também desta terra que tanto amava e acolheu durante cerca de 48 anos, Que foi do dia 18 de junho de 1899, Ao dia 13 de Agosto de 1947. Isto era uma citação do historiador António Soares Bós, Ou seja, a importância que o culto do Espírito Santo tem nos Açores, Também tem-se divulgado pelo mundo todo, Especialmente no Brasil, mas em cidades até que nós nos desconocíamos. E agora passamos a conhecer, e a nossa oração vai aos praires. Vamos rezar este texto pelo ramalheiro espiritual dos 50 anos da nossa Igreja, Pelas melhoras de Irene Muniz, do Ruben Batista e de todos os doentes, Pela saúde de uma pessoa que está no estrangeiro, um pedido muito especial, Pelos nossos pais, irmãos e restantes famílias, Por todos os nossos imigrantes que nos acompanham a oração, Neste momento em tudo o mundo, Pela paz do mundo, E pelo seguimento dos ensinamentos de Deus em todas as nações. Na primeira conta, o oferecimento à Santíssima Trindade, Rezamos ao Pai Nosso. Pai Nosso que estás nos do céu, Santificado seja o vosso nome, Venha a nós o vosso reino, Que seja feita a vossa vontade, Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Doai as nossas ofensas, Assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido, E não nos deixeis cair em tentação, Mas livrai-nos do mal. Em honra de Deus, Pai Tudo-Poderoso, Que nos excluiu, Rezamos uma Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, Vossa Senhora convosco, Bendita sois vós entre as mulheres, Bendita o fruto, Vossa ventre Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, O gai por nós pecadores, Agora e na hora da nossa morte, Amém. A honra deste Filho que nos reunir, Rezamos uma Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, Senhora convosco, Bendita sois vós entre as mulheres, Bendita o fruto, Vossa ventre Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, O gai por nós pecadores, Agora e na hora da nossa morte, Amém. E vamos rezar, É honra do Divino Espírito Santo, Que nos reunir, Neste dia, E nos santifica, Mãe Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, O Senhor convosco, Bendita sois vós entre as mulheres, Bendita o fruto, Vossa ventre Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, O gai por nós pecadores, Agora e na hora da nossa morte, Amém. Glória ao Pai, Ao Filho e ao Espírito Santo, Como é no princípio, Agora e sempre, Amém. Ó Maria concebida, Sem pecado, Amém. 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 Ó meu bom Jesus, Perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno, Vai as almas todas para o céu, Especialmente as que mais precisarem. Tenha da paz. Amém. São José. Amém. Primeiro ministério, O baptismo de Jesus no Rio Jordão. Contemplamos o baptismo de Jesus Cristo no Rio Jordão. Com atitude humilde, Ele nos mostra o caminho inicial da salvação, a aceitação de Deus como nosso único Senhor. A dedica-se-me estar a minha avó que foi operada à paz. Pai nosso que estás no céu, Santo, Que o Senhor seja o vosso nome, Venha-nos a vosso reino, Seja feita a vossa vontade, Assim na terra como no céu. Pai nosso, Cada dia nos dai, Doai as nossas ofensas, Assim como nós portuamos a quem nos tenha partido, E não os deixeis cair em tentação, Mas livrai-nos do mal. Ave Maria, Cheia de graça, Senhor o convosco, Bendita seja vós entre as mulheres, Bendita o aflito de vós, Vosso vento de Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós pecadores, Agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, Cheia de graça, Senhor o convosco, Bendita seja vós entre as mulheres, Bendita o aflito de vós, Vosso vento de Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós pecadores, Agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, Cheia de graça, Senhor o convosco, Bendita seja vós entre as mulheres, Bendita o aflito de vós, Vosso vento de Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor convosco, bendita seja vós entre as mulheres, bendita o frio e do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor convosco, bendita seja vós entre as mulheres, bendita o frio e do vosso ventre, amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor convosco, bendita-se as ruas entre as mulheres, bendita o Filho de Vosso, Santo Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor convosco, bendita-se as ruas entre as mulheres, bendita o Filho de Vosso, Santo Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, jogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor convosco, bendita-se as vozes entre as minhas, bendita o frio do vosso nome. Santa Maria, Mãe de Deus, jogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor convosco, bendita-se as vozes entre as minhas, bendita o frio do vosso nome. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor convosco Bendita-se as vozes entre as mulheres Bendita o frio do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte, amém Glória ao Pai e ao Espírito Santo No Erno e no Princípio, agora e sempre, amém A Maria, concebido sempre com Lugai por nós que vemos a vós Livrai-nos de fogo de infano, vai a dar todas para o santo Principalmente as que mais precisarem Lugai por nós Um dia uma criança me chamou Olhou-me nos meus olhos a subir Que a meta e com a pele da sua mão Que a meta e escolha para cumprir Que a meta e com a pele da sua mão É preciso para se ver feliz Amar como Jesus pensou Amar como Jesus pensou Amar como Jesus pensou Pensar como Jesus pensou E ver como Jesus me fez Sentir 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 E ao chegar ao fim do dia Sei que dormiria muito mais feliz Supermister é a sua revelação de Jesus Nas bordas do canal Contemplamos sua autorepulação das bordas do canal Quando se esfumou água em vinho Atendo o pedido de Maria Jesus inicia seu caminho em direção à salvação dos homens Fazendo-se o primeiro milagre Dedique-se mistério aos lunes da casa Obrigado E pela alma do Senhor Manacli Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim da terra como do céu Pai nosso que cada dia nos dai-os Dai-os as nossas ofensas Assim como nos revoamos a quem nos tenha ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-os-te Ave Maria cheia de graça Seja feita a vossa Seja feita a vossa Entre as minhas Bendito o filho do vosso Mãe de Deus Santa Maria Mãe de Deus Pai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça Seja feita a vossa Bendito o filho do vosso Vendo-se-nos-lhes-lhes-lhes-lhes-lhes-lhes-lhes-lhes-lhes-lhes-lhes-lhes-lhes-lhes-lhes-lhes-lhes-lhes-lhes-lhes-lhes-lhes-lhes-lhes-lhes-lhes-lhes-lhes-lhes-lhes-lhes-lhes-lhes-lhes-lhes-lhes-lhes-lhes-lhes-lhes-lhes-lhes-lhes-lhes-lhes-lhes-lhes-lhes-lhes-lhes-lhes-lhes-lhes-lhes-lhes-lhes-lhes-lhes-lhes-lhes-lhes-lhes-lhes-lhes-lhes-lhes-lhes-lhes-lhes-lhes-lhes-l Santa Maria, Mãe de Deus, Vem por nós pecadores, Agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Sra. convosco, bendito a nós, Entre os minhas. Bendita o frutos vosso. Santa Maria, Mãe de Deus, Vem por nós pecadores, Agora e na hora da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, Sra. convosco, bendito a nós, Entre os minhas. Bendito ao frutos vosso. Bendito a Deus. Santa Maria, Mãe de Deus, goai por nós pecados, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, sus управos, bendito se as vozes, entre as mulheres, bendito ao Fundo do vosso Espão Sr. Santa Maria, Mãe de Deus, goai por nós pecados, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, sus ai com vosso, bendito se as vozes, entre as mulheres, bendito ao Fundo do vosso Espão Sr. Santa Maria, Mãe, Deus do céu, ai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, Senhor a convosco, bendita os seudos de vós, entre as minhas, bendita o fruto de vosso ventre de Jesus. Ave Maria, Mãe de Deus, que trabalha por nós, wenig para Jesus, é agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor a convosco, bendita os seudos de vós, entre as minhas, bendita o fruto de vosso ventre de Jesus. Santa Maria e Mãe de Deus, vai por nós, Deus. Agora é a hora da nossa morte. Glória ao Pai, aos Paios, os Paios, os Paios, o Glória do Príncipe e os Paios. A Maria concebida sem bocados. Vai por nós, Deus. A Mãe dos Juscil, os Lágeis, os Levas e o Paios. Vamos todas para a prescrição da nós. Rainha da Paz. Vai por nós. Eu tenho tanto para vos falar, mas com palavras não sei dizer, como é grande o meu amor, o amor, e não há nada para comparar, para poder vos explicar. Como é grande o meu amor por ti. Nem mesmo o céu, nem as estrelas, nem mesmo o mar e o infinito, não é maior que o meu amor, nem mais bonito. E desespero a procurar Alguma forma de vos falar Com a palavra do meu amor Por isso Nunca se esqueça de nenhum segundo Eu tenho amor maior Como é grande o meu amor por mim Ai como é grande o meu amor por mim O anexo do rei de Jesus e a proclamação do evangelho Contemplamos o anexo do reino de Deus com o convite à conversão Jesus nos convida a nos convertermos planeamente às leis de Jesus Em busca da felicidade eterna O anexo da boa nova traz a esperança de um melhor para todos os homens Eu dedico ao semestário de todas as famílias sem a vida e sem comida A gente agora vai rezar o Pai Nosso e das Ovenarias Pai Nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feito à vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Doai as nossas ofensas Assim como nos perdoamos a quem nos tenha ofendido E não deixeis cair a tentação Mas livramos-nos do mundo Ave Maria E seja feita a graça Bendita o fruto vosso reino Jesus Santa Maria Mãe de Deus Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça Senhor Bendita o fruto vosso reino Jesus Santa Maria Mãe de Deus Pai, por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Pai, por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, Pai, por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Pai, por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Pai, por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Pai, por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, Mãe de Deus, Pai, por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Pai, por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, agora e na hora da nossa morte, amém. É conhecida a gente, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. o céu, principalmente as que mais precisam. O Gai por nós. Senhor, eu sei que tu me sondas. Sei tão bem que me conheces. Te me assentou. Me levar-te. Conheces meus pensamentos. Quer deitando, quer andando. Sabes todos os meus patos. E antes que haja em mim palavras. Sei que é tudo me conhece. Senhor, eu sei que tu me sondas. Senhor, eu sei que tu me sondas. Senhor, eu sei que tu me sondas. Senhor, eu sei que estou a solta Deus, que me cercaste a volta Tu as mãos em mim rosam Com fiesce que é amiosa Não alcancem de tão alta Teu sua terra ao céu Sei, e aí também me encontro Sei, e aí também me amas Senhor, eu sei que tu me sombras 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 Contemplamos a transfiguração de nosso Senhor Jesus Cristo Quarto mistério, a transfiguração de Jesus Contemplamos a transfiguração de nosso Senhor Jesus Cristo Assim ele mostra aos apóstolos e a todos os seres humanos A sua verdadeira essência divina Jesus orienta a seguir os caminhos do bem Agora vamos rezar um Pai Nosso e Danza Maria Pai Nosso Pai Nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade E na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não deixe cair em tentação, mas livra-nos Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendito a suas vozes, três milhares Bendito a suas vozes, três milhares Santa Maria, Mãe de Deus Pai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendito a suas vozes, três milhares Bendito a sua vozes, três milhares Bendito a sua vozes, três milhares Santa Maria, Mãe de Deus Pai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendito a suas vozes, três milhares Bendito a sua vozes, três milhares Santa Maria, Mãe de Deus Pai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendito a sua vozes, três milhares 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 Santa Maria, Mãe de Deus Pai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, a Senhora por vós Bendita sois vós entre as mulheres Bendita o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, dai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, a Senhora por vós Bendita sois vós entre as mulheres Bendita o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, dai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, a Senhora por vós Bendita sois vós entre as mulheres Bendita o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, dai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, a Senhora por vós Bendita sois vós entre as mulheres Bendita o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, dai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, a Senhora por vós Bendita sois vós entre as mulheres Bendita o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, dai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, a Senhora por vós Bendita sois vós entre as mulheres Bendita o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, dai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e aos Espíritos Moera e no princípio, agora e sempre, amém Ó Maria, consumida-se de Corte Pai, ao Vós, recorremos a vós Ó meu Deus, perdoai-nos, livrai-nos de tudo E as almas todas para o céu Principalmente as que mais precisarem Rainha da Paz Pai Nosso que estás no céu São Que goods de alma ou a verdade Que paz que eu ganha que nos prometeste Chega longe aos nossos corações E o amor E o Teu Filho nos deixou Este amor E este é sempre O nosso Senhor E no pão da unidade Cristo dá-lhe a sua paz E esquece-te do nosso mal Se esquece-te do nosso irmão Não permitas Que ganhamos A declaração Ao Senhor E tem piedade E tem piedade E tem piedade E tem piedade E a instituição da Eucaristia Completamos a Eucaristia A instituição da Eucaristia Jesus nos dá Seu próprio corpo e sangue Como alimento espiritual Para nossas almas E a entrega total E a maior prova Do seu amor por toda a humanidade Mesmo sabendo que ia ser traído E entregue ao sacrifício Ele nos deu uma mostra superna De sua divindade Dedica-se-me estar ao Senhor E no clima que já morreu Pai nosso Salmo Santificado Seja o vosso nome Venha-nos o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assinatá O pão a nós Cada dia nos dá Glória às nossas ofensas Assim como nós Porvamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livra-nos do mundo Ave Maria Cheia de graças Senhora com vos Bendito seja Vos 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 Santa Maria Que Deus Pai Por nós Pai Agora É a hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça Senhora com vos Bendito seja Vos 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 Santa Maria Mãe de Deus Vai por nós Pai Agora É a hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça Senhora com vos Bendito seja Vos 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 Santa Maria Mãe de Deus Vai por nós Pai Agora É na hora Da nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito seja-lhes vós entre as minhas mãos, e bendito ao Filho de Vosso, Mãe de Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, que vai por nós produz, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito seja-lhes vós entre as minhas mãos, e bendito ao Filho de Vosso, Mãe de Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, que vai por nós produz, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito seja-lhes vós entre as minhas mãos, e bendito ao Filho de Vosso, Mãe de Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, que vai por nós produz, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito seja-lhes vós entre as minhas mãos, e bendito ao Filho de Vosso, Mãe de Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, que vai por nós produz, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito seja-lhes vós entre as minhas mãos, e bendito ao Filho de Vosso, Mãe de Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, que vai por nós produz, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito seja-lhes vós entre as minhas mãos, e bendito ao Filho de Vosso, Mãe de Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, que vai por nós produz, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito seja-lhes vós entre as minhas mãos, e bendito ao Filho de Vosso, Mãe de Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, que vai por nós produz, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, que vai por nós sempre. Amém. Principalmente as que mais precisarem. Rograio por nós. Não para, não para, não para. 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 Não para, 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 para. Tu, meu amigo de fé, meu irmão camarada, amigo de tantos caminhos, de tantas jornadas. Cabeça de óbvio, mas o coração de menino, aquele que está do meu lado, qualquer caminhada. Lembro-te de todas as lutas, seu bom companheiro. Tu tantas vezes provares que és o grande guerreiro. O seu coração uma casa de portas abertas. Não preciso nem dizer tudo isso que eu lhe digo. Mas é muito bom saber Que Jesus é meu amigo Não preciso nem dizer Tudo isso que eu lhe digo Mas é muito bom saber Que eu tenho um grande amigo Não para, 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 não para. Agradecimentos e graças gostamos, soberana rainha, pelos benefícios que todos os dias recebemos de voces, nós nos veréis. Dignar-nos agora e tempo, tomar-nos debaixo do vosso poderoso amparo e para mais vos. Vê-nos soltão com a sã reina. Salve rainha, mãe de misericórdia. Vira de osura e esperança nossa, salva-vos recatados, vós recatados. Vídeos de Eva, curva-se dos filanos, gemendo e chorando. Neste mar de lágrimas, vem-nos, senhora, a fulgada nossa. Estes os vossos olhos, meus recórdios, a mãe de Deus. Boa noite, boa noite Maria. Boa noite, boa noite Maria. Boa noite, boa noite, minha mãe. O dia foi lindo para mim, foi lindo para ti, na alegria. Viva-nos na mesma cruz, juntos com Jesus, na alegria. Boa noite, boa noite Maria. 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 Amém. Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.